Eu tenho uma pergunta pra te fazer, você me acompanha no Instagram? Arroba a tia do inglês? Porque se você me acompanha no Instagram, esse vídeo, com certeza, você já vai saber de cara do que eu tô falando. Se você não me acompanha, você não vai entender nada do que eu tô falando. Então, corre lá já, pausa esse vídeo, pega o seu Instagram, já começa a me seguir agora pra você pegar as diquinhas lá. Eu tô postando várias dicas agora. E vamos falar hoje de 10 palavras muito comuns que tem mais de um significado. Será que você conhecia os outros significados dessas palavras? Vamos ver o vídeo? Esses dias eu fiz um post lá no meu Instagram, falei um pouco da palavra mean, que é uma das palavras que a gente vai falar hoje. E falei do segundo significado que ela tem, o mais comum, mean, é significar mesmo, né? Mas falei um pouquinho do outro significado, que também significa malvado, maldozinho, evil. E muita gente escreveu assim, poxa, não sabia disso, que legal essas dicas. Então, aí eu resolvi fazer um vídeo sobre essas palavras que tem mais de um significado. E às vezes são palavras simples, comuns do dia a dia, mas que a gente não sabe que podem ser usadas também de outro jeito. Então, vamos começar pela palavra number one, que é a palavra mean, que agora você já sabe que é o verbo to mean, que significa significar, né? E o passado dele é meant, meant, to mean, meant, meant, né? E ele também pode significar como um adjetivo, o adjetivo malvado. Então, a gente podia falar, como eu coloquei lá no exemplo, that dog's very mean, aquele cachorro é muito malvado, maldozinho. I can't leave. Ok? Então, a gente também pode usar para isso. Agora, a palavra number two aqui, que eu separei pra você, é a palavra work. E você conhece muito essa palavra work de músicas de tantos lugares, né? Onde a gente vê work, 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 work. Aliás, uma das minhas músicas favoritas of all time, eu adoro essa música. Mas, você já conhece, então, a palavra work como o verbo trabalhar. Então, eu trabalho todos os dias. I work every day, I work a lot, I work hard, né? Então, a gente conhece muito. Mas, a gente também pode usar o verbo work como o verbo funcionar. Então, o meu computador não está funcionando. My computer is not working. My computer is not working. Então, não está funfando, não está funcionando. Ok? Então, também existe esse significado. Então, lembra de fazer as suas anotações. Depois, usa aqueles aplicativos maravilhosos de revisão espaçada, que também vai te ajudar a lembrar e relembrar esses conteúdos, tá bom? Eu gosto muito do Quizlet, gosto muito do Anki. Então, lembra aí de você colocar e anotar aí no seu caderninho ou nos seus aplicativos, combinado? A segunda palavra que eu separei aqui pra você, é uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra nail. Nail. Look at my nails. Olha como elas estão chicas, gente. Será que dá pra vocês verem? Ai, minhas nails. Eu amo nail art, então pra quem acompanha o meu Instagram também sabe que eu vivo fazendo as unhas, fazendo coisas maluquetes e adoro. E você já conhece, então, se você gosta de arte, se você gosta de moda, se você gosta de blogueirinhas maravilhosas internacionais, você já sabe que nail significa unha. Mas você já sabia que nail também tem outros significados? To nail pode ser usado informalmente como um verbo. Onde a gente usa, fala assim, meu, você acertou na música, você arrasou. You nailed it. You nailed it. Então, a gente pode usar pra isso. E também, nail significa prego. Isso, aquele ali de colocar na parede, sabe? Então, também significa isso. Olha só, você já sabia desses significados? Eu quero saber se você já sabia todos os significados dessas palavras que eu vou falar aqui. Então, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou adorar saber. A terceira palavra que eu coloquei aqui pra vocês, é a terceira já, peraí. O mean, work nail. Tá, então é a quarta. A quarta palavrinha que eu vou falar aqui pra vocês é a palavra interest. Interest. Que você já conhece como a palavra interesse, né? Por isso que a gente fala, hmm, that's interesting. Or, I have interest in that. Eu tenho interesse nisso? Né? Então, a gente usa nesse sentido. E ela é até bem parecida, até na forma de escrever. Mas a gente também pode usar a palavra interest como juros. You have to pay me back with interest. Você tem que me pagar com juros. Combinado? E uma outra palavra que a gente vê muito, principalmente os surfistas, adoram essa palavra, é a palavra wave. Wave que significa onda, né? Oh, shit! Oh, shit! Então, você já conhece provavelmente com esse significado. Mas, talvez, uma coisa que você não saiba é que wave também pode ser usado como um verbo to wave. E ele é um verbo regular. O passado dele vai ser waved. E ele pode significar acenar. Dá um tchauzinho. I waved at you. Então, eu acenei pra você. Eu dei um tchauzinho pra você. Combinado? Uma outra palavra também que provavelmente você conhece, até por conta do Natal que estava aí recentemente, é a palavra chest. Chest, que significa peito. Não é mama de mulher, tá bom? É peito, essa parte aqui do tórax, ok? Que os homens gostam de malhar bastante na academia, ok? Chest. Até por causa do Natal a gente vê chester, por isso que aquele frango grandão chama chester, porque tem um peitão, né? Então, por isso. Mas, um outro significado também que a gente não conhece, às vezes, é um segundo significado pra palavra chest, é que ela significa baú. Sabe aquele baú do tesouro, do pirata? Então, aquilo é um chest. Aquilo também é um chest. Combinado? Uma outra palavra também que você conhece, provavelmente, por causa do Senhor dos Anéis, do Lord of the Rings, você sabe que a palavra ring significa anel. Mas, ring também pode ser usado como um verbo to ring, tocar no sentido de tocar o telefone ou tocar um alarme. E a gente usa muito informalmente também, olha, dá uma ligada pra mim, ring me, call me. Então, seria mais ou menos nesse sentido também, ah, give me a ring, me dá um, bate um fio lá, tá? Também podemos usar neste sentido, ok? Uma outra também é a palavra run, e se você já viu o vídeo que eu falei aqui do verbo desvendando o run, que tem vários significados, um outro significado, além de correr, que você já conhece, né? Também a gente pode usar o verbo run como verbo gerenciar no sentido de administrar um negócio, de mandar no negócio. Então, quem manda aqui no meu negócio sou eu. I run my own business, ok? Então, existem outros significados. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar um link aqui na descrição e uma figurinha aqui, Tiago. Deixa aqui pro pessoal, pra eles clicarem e irem direto pro vídeo, mas só quando acabar esse vídeo, tá bom? Uma outra que eu trouxe pra você aqui, a nona palavra, é a palavra can, que você conhece com certeza como o verbo can. Yes, I can, can I help you? Can I go to the bathroom? Então, a gente conhece muito o verbo can, que a gente usa no sentido de pedir permissão, né? E se você ainda não entendeu, não sabe usar o verbo can, também tem vídeo aqui no canal, vou deixar um link aqui na descrição explicando can, could e a diferença entre eles, tá bom? Mas você conhece este significado, porém ele também pode significar a palavra lata. Então, eu quero uma lata de Coca-Cola, I can a Coke, I can a Coke, tá? Então, a gente também, ou comida enlatada, canned food, com ED, tá? Então, C-A-N-N-E-D, canned food, comida enlatada. Então, também um outro significado aí para a palavra can. E a última, last but not least, é a palavra spot. Spot, que você talvez conheça como mancha. You have a spot on your face, tá com uma manchinha aí no seu rosto? Tá uma limpadinha? Peraí, isso. Isso, agora ficou melhor. Isso, para de comer essas coisas enquanto você tá vendo vídeo, por isso que fica manchada. You have a spot on your face. Então, a gente conhece o spot e também usa o spot como vaga, né? Então, there's a parking spot over there. Então, tem uma vaga ali de carro, para parar o carro. Oh, there's an opening spot in my company. Tem uma vaga abrindo na minha empresa. Então, também pode ser usado desta maneira. Então, se você gostou desse vídeo e eu te ajudei, tá na hora de você me dar aquele joinha. E me conta aí quantas dessas palavras você conhecia, outros significados para elas. E se você gostou muito, muito, muito desse vídeo, dá joinha. Que se a gente passar de mais de dois mil likes, eu prometo trazer um vídeo com mais dez palavras que tem mais de um significado. Combinado? Um beijo. Bye, bye.